As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo informações, durante a madrugada desse sábado 31 de outubro, uma colisão frontal na ERS 715, estrada que liga a Sentinela do Sul, a BR-116, deixou uma vítima fatal. Christian Carvalho, de 30 anos, conhecido como Pacuxo, colidiu sua moto frontalmente com o veículo Gol. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.